Fátima deve discutir a abertura do mercado de gás na proposta de ajuste fiscal. Análise da notícia. A governadora Fátima Bezerra terá de travar um debate importante que pode render frutos ao Rio Grande do Norte. A abertura do mercado de distribuição de gás. A medida deve compor o plano de ajuda financeira do governo federal aos estados em crise, como é o caso do Rio Grande do Norte. O que é que ocorre hoje? O setor de gás no país está praticamente monopolizado em dois segmentos, a prospecção e exploração pela Petrobras e a distribuição pelos estados, a distribuição do gás. A ideia é que os estados possam abrir seus dutos de distribuição às empresas privadas. E mais, é possível também discutir a venda total de empresas, como a potigás, para gigantes do setor, como a japonesa Mitsui, parceira da Petrobras na área de biocombustíveis. O negócio gira na casa dos bilhões e pode ser uma grande oportunidade para o Rio Grande do Norte atrair investimento estrangeiro no momento de grande desequilíbrio fiscal. A abertura do mercado de distribuição de gás faz parte do chamado plano Mansueto de socorro aos estados. Mansueto é o Mansueto Almeida, secretário de economia da equipe de Paulo Guedes, é um dos braços do ministro Paulo Guedes e apresenta, e ele apresenta, Mansueto, a ideia de que o gás seja uma das contrapartidas, são cinco delas condicionantes, para que os estados recebam ajuda federal. Claro, além disso, os governadores terão de cumprir medidas de ajuste nas despesas e receitas para fazer parte do PEF, Plano de Equilíbrio Financeiro. O governo federal pretende abrir o mercado do gás, sob a promessa de dar um choque de energia barata, ampliando investimentos e empregos no país. Oxalá que isso aconteça. No caso do Rio Grande do Norte, abre-se uma janela importante para discutir, na verdade, rediscutir o papel da Petrobras na exploração, refino e distribuição do petróleo em nossa região. Hoje, a palavra de ordem na Petrobras, em se tratando de Rio Grande do Norte, é desinvestimento. Eu vou repetir, desinvestimento. Até quando?